E eu que decidi trollar a Eliana no programa dela, kkkkkk Tentando ficar igual a minha irmã Já tá parecendo, já tá quase igual É agora kkkk Peraí, quem que é a Bianca, quem que é a... A Bianca é o do meio, o Bruno é o do canto Eu sou o Bruno Tá me tirando isso? Eu sou o Bruno, os peitinhos aqui, ó O quê? Não acredito